Não, 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 não! Quando eu era pequena, nunca pensei que seria eu. Que eu seria um deles. Meus poderes foram uma surpresa. Meus pais me entregaram. Eles sabiam como o governo tratava gente como eu e me entregaram mesmo assim. Eu não sabia o que fazer. Mas meu irmão Brent pegou nossos casacos e fugimos. Foram dias difíceis nas ruas, mudando de cidade para cidade, sem conforto nenhum. Até que conhecemos traficantes e... Nossa, eles nos pegaram. As drogas, elas eram o paraíso. Mas a gente sempre queria mais. E a abstinência era horrível. A gente sempre estava buscando mais. E quando você perde o estoque e acha que alguém roubou de você? As drogas, os traficantes, eles fazem você fazer coisas! Meu Deus, Brent. Eu... O governo me achou bem fácil depois disso. Mas não era uma cadeia normal. Eles me treinaram para atirar. Me ensinaram a matar. Então, no dia do acidente, eu escapei com todas essas habilidades. Tudo o que precisava para consertar as coisas. Brent, eu juro. Todo o traficante que eu encontrar, vou queimar seu nome no peito dele. Ninguém mais vai sofrer como nós. Não, meu irmão. Ninguém mais. Delce. Delce, você está bem, mano? O que é? Você fez bem. Você fez bem, cara. Agora, levanta. Levanta. Vamos trabalhar. Ei, você fez bem. Eu sei bem de botar essa sujeira. Um lugar onde Augustine não vai achar e ela não vai machucar mais ninguém. Aí, não, 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 não. Você está matando traficantes, cara. Matando? Delce, assassinando traficantes. O que acha que eu estou fazendo com o D.U.P.? O que você tiver que fazer para salvar todos os acômes. Não, cara. Libera ela. Não, cara. Sem chance. Olha, só porque você sofre do mesmo mal não é um dom. É um mal. Não quer dizer que a gente vai catar cada lixinho que encontrar. Eu nunca vou abandonar você, tá bem? Nunca. Essa aqui vai para a jaula. Ei! Eu nunca vou abandonar vocês. Eu nunca vou abandonar você. E aí... Eu nunca vou Ei Ela vai ser minha responsabilidade. Porque responsabilidade é exatamente o seu forte, né? Deixa comigo. Certo. Estou aqui pela tribo. Não para prender bioterroristas. Eu sou a condutora. Ele é legal. Ele normalmente é, mas... Hoje não. Vamos conversar.